Fala aí galera do YouTube das Criptomoedas, então é o seguinte pessoal, nesse vídeo vamos falar aqui sobre Lovelino que ganhou a listagem na Gate.io Pessoal, mas é como eu falo pra vocês aqui no canal, a gente sempre compra a Criptomoeda pra fazer hold, tá? E pouco a gente faz aí, faz trade porque o mercado não está bom pra fazer trade Então a Criptomoedas Lovelino, eu tô fazendo aqui apostando nela a médio e longo prazo galera Então se você comprou o Lovelino e ela deu uma desvalorizada nos últimos dias Saiba que eu também desvalorizei meu portfólio, mas eu quero fazer o que? Fazer aí, levar ela pra frente aí, gerenciando meu risco e fazendo lucro a médio e longo prazo Assim como eu faço com outros Criptomoedas aqui no canal Então a Lovelino se desvalorizou, mas eu espero aí mais listagens, tá? A gente sempre tem que gerenciar o risco em Criptomoedas Galera, se você comprou a Criptomoeda e desvalorizou um pouco aí, eu vi nos comentários Paciência pessoal, você sabe que você tem que comprar a Criptomoeda E fazer ali um hold dela Se você quer fazer trade, aí você tem que estudar a análise de gráfico aprofundado Aí já é a conversa diferente, tá pessoal? Mas a Criptomoedas Lovelino, eu acredito muito nela A média e longo prazo, como eu falei pra vocês Porque ela tá crescendo demais Tem 257 mil seguidor no Twitter Entendeu? Vem crescendo muito Vem sendo muito comentada por investidores grandes Eles estão fazendo tweets aqui falando sobre isso Então, a gente entende que Lovelino vem disputando o mercado com outros criptomoedas O BSC dele mesmo destacou aqui O BSC dele aqui, ele destacando aqui As top criptomoedas que estão sendo mais negociadas E a Lovelino tá em primeiro Então, é isso que eu tô falando pra vocês e mostrando aqui no canal A gente vem aqui e passa a listagem pra vocês Mas não dizendo pra vocês comprar a Criptomoedas Mas sim, dando uma dica do que ela vem crescendo aí E ganhando listagem, beleza? Então, a Lovelino lançou lá na Gate.io Deu uma desvalorizada aí Mas isso aí desvalorizou pra todo mundo Até meu portfólio desvalorizou um pouco Mas o que eu espero deles agora É que dia 11 vai ter nova listagem E eles falaram aqui no Twitch Pra saber qual que é a listagem que vai ser E dia 16 é uma listagem maior ainda Então, ela pode vir e recuperar toda essa queda Que aconteceu aí nos últimos dias Desde que eu comprei E dar mais lucro E aqui é o destaque do Twitter de oficial deles Falando que vai ter nova listagem Vamos pegar aqui, vamos abrir pra vocês entenderem Então tá escrito aqui Lovelino vai ter uma nova listagem Vocês saberiam dizer qual que vai ser a próxima listagem? Aí estão perguntando que é pra comunidade Qual será a próxima corretora? Então, não sabemos pessoal É dia 11 Eu falei do cronograma pra vocês Que até o dia 16 vai ter mais listagem Aí é claro né pessoal Que a galera tá falando Pode ser com o Coin Pode ser outro corretor Só que a galera que comprou ali Antes ali de listar na Gate.io Já vai saindo do ativo E o ativo corrige Aí logo depois Que vem coisas grandes para o ativo Ele vem e se recupera novamente Então tem que ter paciência aí pessoal Num ativo que você compra Sempre gerenciar o risco Se você botou 20 dólares Botou 30 dólares Bota aquela graninha que não faça falta Deixa lá e deixa estocado de reserva Quando entregar uma alta De repente Você faz seu lucro E daí você consegue Consegue diversificar em outras criptomoedas A gente nunca se apega só num token A gente sempre tem que diversificar Isso aqui que eu tô fazendo com o Lovelino É lucro de outras criptomoedas Que eu já tirei pessoal Então por isso que eu faço isso Entendeu? Gerenciado o risco já Se por acaso der um pau no projeto Pelo menos eu tô com lucro no bolso O que eu já tirei Já separei já faz tempo De outro criptomoedas Aí não tô dando bola Porque eu gerenciei o risco Para estar aqui Comprando a criptomoedas Lovelino Vamos seguir o cronograma De listagem dela Ela vai ter agora Uma próxima listagem Dia 11 Depois dia 13 Dia 14 Dia 16 Então tem mais 4 listagens Para você que comprou Que antes da listagem Da Gitu Já tá saindo do ativo Se por acaso Num desses dias Aqui que a gente tá marcando Aqui ó 11, 13, 14, 16 Vem uma corretora grande Aí mais algum projeto Grande também Aí ela vai entregar Tudo que você perdeu E até mais O dobro do que você já tem Então por isso que eu digo Que a paciência No mercado de criptomoedas É a maior É a maior amiga da gente Pessoal Porque tem que Nós temos que ter paciência Eu não posso comprar um ativo Hoje Achando que com uma listagem Eu vou ficar milionário Entendeu? É isso daí Eu tenho que trabalhar Junto com ativo Acompanhar o projeto Ficar de olho nele Saber o que eles estão fazendo No momento oportuno Que eu achar que não vai dar mais De acompanhar o projeto Não vai dar mais Eu investir nele Eu saio fora Então Não é só por causa Dessa listagem Que eu vou desistir De novo Lindo Eu vou vender tudo E perder tudo Ali A desvalorização Que aconteceu Nos últimos dias Manipulação No criptomoedas Sempre existe Mas Um projeto Que trabalha Em prol A Por exemplo A que a desenvolvedora Da Lovellino Que está trabalhando Em prol De uma coisa grande Vai continuar trabalhando Eles não vão parar De fazer nada Para o token Não vão parar De listar Eles vão conseguir O cronograma deles E as coisas Acontecem Ou positivamente Ou negativo Então Aí depende De quem está comprando A criptomoeda Então Eu vou continuar Ainda acompanhando O projeto Vou continuar comprando E vamos acompanhando O estágio deles Até dia 16 Para a gente saber Qual que é Essa corretora Que vai estar Dia 16 E o que vai vir Mais de grande Para o projeto Eles estão passando Por auditoria Aqui na Certi Que eles estão fazendo Essa auditoria É um token Bem jovem Pessoal Só para vocês entenderem Se vocês ainda estão Com dúvida Ele é bem novo Por isso Que eu estou apostando Logo no início Entendeu Porque pode dar Muito bom Ou pode ficar Ali só Naquela Naquela Com salsicha Só ali devagar E não andar Entendeu Mas É o risco Que a gente corre Por estar em mercado De criptomoeda Se a gente acerta Um disso aqui Na vida Né pessoal Vocês sabem O que acontece Então por exemplo Se de repente Ele vem E dá muito bom Vem cortando Esse zero Chegando a casa De centavo De dólar E é isso Que a gente quer Entendeu Mas no começo Às vezes Pode tentar Enganar você E tentar Tirar você Do jogado Depois Vim e Fazer isso aqui Então preste Muita atenção E aprenda A lidar Com o mercado De criptomoeda Se você ainda Não tem Muita experiência Se você quer Fazer trade Primeiramente Você tem que Fazer Análise gráfica Daí Análise gráfica Diferente A gente pegar Uma análise gráfica Que o Lovellino Que eu estou Aqui com o Lovellino Aberto Aí a gente Entende Aqui Que realmente Ele não Tem tendência De subir Tão cedo A gente pegar Aqui Eu tenho um Suporte Bem aqui pessoal E uma resistência Aqui Então ele Está começando A bater No suporte Aí quando a galera Começar a vender Tudo e vai Que vai esticar Novamente Para cima Entendeu É isso que funciona E a criptomoeda E ele Veio O gráfico Dele é muito Novinho Ele foi lançado Agora Nesse mês De agosto Tá Aqui Na corretora Ruob Foi lançado Em agosto Mas o token Já existe Há um tempo Aí O token Já existe Desde 2021 A proposta Do token Da carteira De descentralizado Deles Já existe Desde 2021 Vocês estão vendo Aqui Desde os 6 De 2021 Então já faz Mais de um ano Que existe O projeto Inclusive Já conheci O projeto Mas estava Longe De acompanhar Ele Então Ele ficou Um pouco Parado Abandonado Agora Começou a fazer Essas listagens Para começar A fazer O que tem Que fazer Agora Que é A carteira Deles Ali Que é O projeto Principal Deles Que é A carteira Deles De Criptomoedas Que é A descentralização Total E as listagens Completas Nas corretoras Então esse aqui É o aplicativo Que eles vão Lançar Ainda Para dar Essa Fazer Essa troca Rápida Você pode Trocar Ali Colocar BNB Trocar Por outros Criptomoedas Troca A própria Lovelino E é Uma Plataforma De Decentralização De Finanças E eles Em breve Já vão Lançar Esse aplicativo Para a gente Com certeza E a gente Vai esperar Tudo isso Que se Concretizar Aquele Estágio Exengi No Aniversário Então É outra Coisa Que é Interessante Pessoal Falei Para vocês Que o Token Vai Fazer Um Ano Aí Então Essas Dez Listagens É Promessa De Aniversário Deles Então Os Caras Estão Cumprindo Coisa Que a gente Nem Conhecia O Token Direito Ainda Entendeu Então Só Para Vocês Terem Uma Idéia Então Estão Cumprindo Dez Listagens No Primeiro Aniversário E Está Acontecendo Isso Que é Importante Entrar Na Gate Ou Não É Com Qualquer Token Que Entra Galera Vou Abrir Para Você Na Gate Ou E Aí Vocês Pensam Só Um Pouquinho Será Que Algo Aí Que A Gente Nem Sabia Que Eles Tinha Prometido Há Um Ano Atrás Então Vocês Entendem Que Eu Gosto De Toque Assim Que Promessas São Feitas E Promessas São Cumpridas Aí Que Importa Ainda Mais Um Ano Que Já Existe Então Aqui Que A Galera Tá Bravo Com Lindo Por Caio Disso Aqui Galera Aqui Ó Isso Aqui É Gate Ou Já Foi Listado Lá Isso Aqui Todas Corretoras Pessoal Elas Fazem Isso Daqui Tá Elas Fazem De Um A Aumentou 700% Você Tem Que Saber O Preço De Outro Corretor Interior Para Entrar E Geralmente Demora Um Dia Ou Dois Pro Token Se Estabilizar Numa Corretora Então Ele Vai E Demora Um Dia Ou Dois E Estabiliza Aí Quando Ele Começa A Ganhar Muita Listagem Outro Corretor Como Ele Falou Falarem Que Vai Ter Dez Listagem Dez Corretor Deu Dez Seis Então Vai Ser Muita Coisa Até Lá Pessoal E Aí Uma Corretora Só Quem Entrar E Dá Um Volume Muito Grande De Negociação E Aí O Toque Dispara Desenfreado Aí E Todo Mundo Quer Corre Por Que Eu Não Comprei Por Que Que Eu Deixei De Comprar Por Que Me Desvalorizou Dez Por Cento Já Sai Fora Aí Que Entra Paciência Do Mercado Às Vez Quando Você Tá Ali Na Hora De Ganhar O Dinheiro Você Sai Fora No Outro Dia Você Vai Olhava Meu Deus Por Que Eu Não Fiquei Isso É Falta De Experiência Pessoal Tá Se Deixar Lá Gerenci Se Eu Gerenci Se Ele Sem Dó Se Sem Dó Vida 50 Pra Mim Tanto Faz E Se Não Andar Mais Eu Tire 50 Acho Outro Projeto Jogo Projeto Se Você Errar Um Projeto Acertar Errar 3 Acertar Um Nunca Se Acerte Você Já Ganha Por Exemplo 500 Por E Aí Você Já Arrisca Noutra E Assim Você Vai Adivinhar Algo De 1 Milhão De Por Cento Tá Você Tem Que Ir No Projeto Saber Que A Criptomeda Faz Saber O Que Eles Estão Trabalhando As Promessas Que Eles Cumprem Por Exemplo 10 Listagem No Primeiro Ano Do Aniversário Tá Cumprindo Tá Cumprindo Porque O Cronograma Tá Aqui Engraçado Que Cronograma Tá Aqui Tá Aqui Marcadinho Ó Certinho Pra Seguir Até O Dia 16 Agora De Agosto 10 Listagem Então Você Começa A Entender Que Os Caras Não Tão De Brincadeira Se A Mais Uma Lida Aqui Tem Mais Coisas Que Estão Falando Cumprir A Carteira Que Falei Pra Vocês A Troca Da Rede Eter V3 Troca Da E Uma Nova Troca Na V4 De A Blockchain Deles Própria Entendeu Então Tudo isso Se eles Cumprir No Papel Na Risca Se Não Tem Como Token Não Valorizar O Tempo Com Um Dois Anos Então Ele Já Tem Um Ano De História Com Mais Um Ano Ele Pode Valorizar Bastante Aí Porque Ele Vai Cumprindo Tudo Que Ele Fala Colocando A Blockchain De Funcionamento Colocando As Carteiras Desse Funcionamento Então É Isso Que Você Tem Que Fazer Saber O Que Ela Vai Entregar Para Você No Futuro Não Agora Não Agora Porque Se Você Quiser Ah Não Hoje Quero Mil Por Cento É Impossível De Adivinhar Nem O Vidente Consegue Adivinhar Então Vou Ficando Com Esse Víde Galera Isso Valeu Víde 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 Víde